Cansados da moda dos anos 80 e 90, crianças? Já fizeram todas as versões possíveis das roupas dos seus pais? Jeans de cintura alta? Joker? Camisetas de banda? Então preparem-se agora para o bug do milênio Você diz que ninguém quer mais linda que eu usando a sua roupa Te respondo que eu fico melhor sem, você me deixa louca Chego bem mais perto do que a gente tá Te vejo tão perto que posso escutar Você abrindo o jogo pra me provocar, só pra me provocar Ei, se o mundo acabasse agora, eu não sairia daqui Se o mundo acabasse agora, agora Então me beija, como se fosse acabar E não me solta Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Não fala nada Me beija, como se fosse acabar Você diz que não tem mais controle se eu beijo sua boca Mas eu te mostro que tanto faz Temos a tarde toda Chego bem mais perto do que a gente tá Te vejo tão perto que posso escutar Você abrindo o jogo pra me provocar, só pra me provocar Ei, se o mundo acabasse agora, eu não sairia daqui Se o mundo acabasse agora, agora Então me beija, como se fosse acabar E não me solta Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Não fala nada Me beija, como se fosse acabar Deixa a pressa na sala de estar Esquece o seu tempo em mim, vem cá Deixa a pressa na sala de estar Esquece o seu tempo em mim, vem cá Que já é cedo de novo, não dá Pra te largar um segundo e parar Quero sua boca na minha Fazer você arrepiar E já é cedo de novo, não dá Pra te largar um segundo e parar Quero sua boca na minha Fazer você arrepiar Então me beija, como se fosse acabar E não me solta Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Não fala nada Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Então me beija, como se fosse acabar Não fala nada Me beija, me beija Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar Me beija, como se fosse acabar